Música Está havendo discussão o item novo, o item 16.823, 14 modos favoráveis, senhor presidente. Aprovado o item novo, com 14 modos favoráveis. Terminou agora, então, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira. E nós que estamos para entrar, presidente, no último mês de trabalhos, desta vez, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, a Câmara teve a possibilidade de aprovar a LOA e também o plano plurienal, com uma certa antecedência, o que dá mais tranquilidade para todo mundo, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, porque o ano que vem também é um ano que a gente sabe que tem muitas outras coisas, inclusive eleição. Exatamente. Na verdade, nós temos até o final do ano para aprovar a lei orçamentária, o LDO ou o PPA, só que nós aprovamos aí com antecedência, mas ainda temos muitos outros projetos que, obrigatoriamente, têm que ser aprovados este ano, no caso, planta genérica de valores, que estabelece o valor do IPTU, que o Executivo pretende cobrar no ano que vem, só que, desta vez, vai ser igual nos anos anteriores, apenas o índice da inflação do período dos últimos 12 meses. E também temos aí o projeto que estabelece as taxas de serviços, por exemplo, taxa de alçada, taxa de limpeza pública, enfim, diversas taxas que a Prefeitura está corrigindo apenas pelo índice da inflação, não vai ter nenhum aumento nesses valores que vão ser cobrados do contribuinte. Especificamente, falando sobre a LOA, a maioria dos cidadãos não tem muito, vamos dizer assim, conhecimento sobre o que significa lei orçamentária anual, que é muito importante porque ela distribui esses recursos, vamos dizer assim, o arrecadado, que a previsão é de 2 bilhões, 785 milhões, é muito dinheiro, que vão ser distribuídos nas pastas e vão, depois, trazer os serviços para a cidadania. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância dessa lei para que o cidadão entenda que os recursos precisam ter destino primeiro, né? Exatamente, porque é o recurso, é o dinheiro do nosso contribuinte, dinheiro suado das pessoas que têm propriedade, que pagam as suas taxas da nossa cidade, o ISSQN. Então, essa lei orçamentária, é bom que a população fique sabendo também que é uma previsão, não quer dizer aquilo que está no orçamento, que vai acontecer, e muitas vezes não está no orçamento, mas se houver, né, que tenha acontecido nas outras vezes, houver um superávit, ou seja, arrecadar acima daquilo que está no orçamento, pode investir em outras obras também. A gente espera que isso aconteça também nesse ano, mas é aquilo que você disse mesmo, né? Então, os 2 bilhões e quase 800 milhões de reais que nós aprovamos é para distribuir para cada secretaria, lembrando sempre que 25% obrigatoriamente precisa investir na educação e 15% daquilo que arrecada, obrigatoriamente, isso é constitucional, tem que ser investido investido na saúde. Aí, depois tem o restante que é para manutenção da cidade toda, que vai escolha de pagamento, é a manutenção da cidade, é tapa-buraco, enfim, é para manter a máquina funcionando, óleo de diesel para os nossos equipamentos. Então, é um orçamento bastante apertado que o Executivo faz, não é como antigamente fazia, um orçamento superestimado, né? Então, era um valor muito alto que fazia, fora a realidade, mas ultimamente o Executivo tem feito o orçamento dentro daquilo que é a realidade, daquilo que eles acham que é a arrecada e daquilo que pode gastar. Importante lembrar, né, que antes que essa lei chegasse aqui, tivemos encontros, audiências públicas onde a população pôde também participar, opinar, para que se chegasse, né, aos números que nós temos hoje. Cada pasta tem, né, um percentual, como o senhor disse, saúde e educação são sempre os prioritários, mas também o Legislativo tem uma participação que é fixada em uma percentagem, esse ano são 63 milhões dedicados, né, ao Legislativo, mas que quase sempre a Câmara, né, acaba economizando e devolvendo recursos, né, para os cofres públicos que voltam como recursos livres, que podem ser aplicados em coisas importantes, né? É importante também economizar quando é possível. Por exemplo, esse ano, o orçamento que nós estamos praticando esse ano, embora a gente tivesse direito a 5%, o orçamento da Câmara desse ano é 2,5% e mesmo assim nós vamos devolver agora no final do ano mais de 4 milhões de reais para a Prefeitura. Então você vê o que que, a importância, né, da gente trabalhar com responsabilidade com dinheiro da população, mas ano que vem realmente, olha, nós teríamos direito a 5% da receita do município, mas nós colocamos 4%. Aí vocês vão perguntar, mas por que que colocou o valor alto assim, né, bem maior do que do ano do ano de 2023, colocou em 2024? Justamente porque nós temos uma ampliação que temos que fazer aqui na Câmara, porque a partir do ano de 2025, nós teremos 25 vereadores. Então, por conta da obra, e também não é só 23, não é só obra não, precisa comprar os móveis, os equipamentos, computadores para 8 vereadores a mais. Então, nós temos a obra, por isso que nós colocamos esse valor. Não quer dizer isso que vai gastar isso aí, temos certeza que não vai gastar esse dinheiro, mas a gente não sabe quanto que vai custar uma construção, não sabe quanto que pode subir os materiais de construção, a mão de obra da construção. Então nós colocamos 4%, teríamos direito a 5%, mas tenho certeza que nós vamos gastar bem mais, bem menos do que isso. Então nós vamos gastar bem mais, bem menos do que isso.